Quando vamos transferir dois embriões? A Nice da Inglaterra recomenda transferir dois embriões. Quando tem mais de 37 anos e já fizeram tratamento com um embrião, e na segunda FIV, aí sim vão transferir já dois. Mas de 37 anos ou menos, na primeira e na segunda FIV, sempre transferimos um. E na segunda FIV, se os embriões são de qualidade regular, ou seja, um pouquinho, não são embriões de ótima qualidade, sim pode ser transferido dois. Na segunda FIV, não na primeira. Recomendações na Inglaterra. Recomendações para mulheres de 37 e 39 anos, para número de embriões transferidos na Inglaterra. Como seria? É uma realidade diferente a que nós temos aqui. No primeiro ciclo, 37 e 39 anos, embriões blastocistos de ótima qualidade também transferem um. Segunda fertilização in vitro, e não falo de segunda transferência, Segunda fertilização in vitro, embriões de alta qualidade, 37 e 39 anos, também continuam transferindo um. Mas, se está no segundo ciclo e os embriões são regulares, aí sim serão transferidos dois embriões. Mulheres de 40, 42 anos, quantos embriões transferem? Transferem três? Transferem quatro? Não. Na Inglaterra, se transferem dois. Nós, em geral, no Brasil, estamos transferindo, quando temos embriões de ótima qualidade, nós transferimos até dois blastocistos. Por que dois blastocistos? Porque isto já nos dá umas chances muito boas de gravidez, e sabemos que, mais do que isto, não aumenta as chances de gravidez, mas sim aumenta as chances de vocês terem gestações gemelar ou trigemelar. O que dois visitados? E aí ... ... E aí E aí